Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando, e a grande ironia é que, peraí, cai minha chave aqui no escuro, e o fato de cair a chave tem muito a ver com a historinha que eu vou contar hoje. Aliás, uma coincidência maluca, eu juro que eu não estou armando esse negócio não, foi coincidência mesmo. A questão é a seguinte, há muito tempo atrás, eu já estava fazendo um curso de línguas, eu sempre gostei muito, e aí apareceu ali uma historinha, que eu nunca mais esqueci, e que depois alguém me contou e veio me corrigir, dizendo que na verdade era uma história muito importante no folclore árabe, eu sei lá, mas tudo bem, a história é a seguinte, um cara estava andando lá no bazar, e aí ele viu um velhinho agachado no chão, procurando alguma coisa, ali sofrendo, e aí o cara se condói, tem um momento ali de generosidade, e fala, poxa, meu senhor, como é que eu posso ajudar? O que o senhor está procurando? Ele falou, olha, eu estou procurando a chave de casa. Aí ele falou, poxa, o senhor deixou cair aqui no bazar, que azar? Ele falou, não, na verdade, eu deixei cair lá dentro de casa mesmo, mas lá é muito escuro, e aqui é mais claro, é mais fácil procurar. Ok, é uma piada inocente, coisa de folclore mesmo, coisa de salão, mas isso para mim pode inspirar a gente de algumas maneiras. Bom, deixa eu me apresentar pela 90ª vez, René de Paula Júnior falando, pedestres, animais e outros motoristas e veículos não foram ameaçados no decurso dessa gravação, eu só manipulo essa câmera quando o carro está parado e seguro. Vamos lá, por que eu quero essa história do velhinho que resolve procurar, não onde ele devia, mas onde é mais claro? Por que eu acho que isso tem tudo a ver com alguns dos riscos nessa história da gente do digital e do marketing digital e blá 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 do digital e indiretamente a ver com o efeito bolha que eu já vou comentar por aqui. A questão é a seguinte, a natureza humana, a gente é meio versão beta, não tem apidente faz tempo, perdemos o manual de instruções, estou brincando, mas de qualquer maneira, a maneira como nós percebemos a realidade é sujeito a chuvas e trovoadas. Eu tenho um link que eu adoro, que é para uma lista na própria Wikipedia sobre vieses cognitivos. Vieses cognitivos são aquelas distorções da nossa cognição que tem alguns padrões, algumas coisas já foram identificadas. Então, vieses cognitivos. Aliás, até vou fazer um parênteses que tem um pouco a ver com esse tema. Você gosta da Wikipedia? Na verdade, eu gosto mais ou menos. Tudo bem que tem o encantamento de ser gratuita, que tem o encantamento de ser feita por pessoas e blá blá blá, e blá 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 blá, etc e tal. Mas na verdade, acho que quando as pessoas consultam o Wikipedia, não é por causa nada disso. É simplesmente, é mais ou menos como o velhinho procurando o negócio na luz. É mais fácil de achar, comparado com qualquer outra fonte de informações, sei lá, qualquer outra versão das grandes enciclopédias online. A Wikipedia é mais fácil, está tudo linkado. É um formato revolucionário? Não. É web como era feita em 97. Vai, sei lá, HTML simples, sem grandes truques, sem multimídia, sem interatividade, porra nenhuma, é simplesmente de hipertexto. Então, ela é mais fácil de procurar ali. Então, talvez eu achasse essa informação melhor em outro lugar? Talvez. Talvez em outro lugar fosse mais correta? Talvez. Mas ali ela é mais fácil de achar. Só para começar, já introduzir um pouco esse efeito do velhinho procurando no bazar. Então, a natureza humana, com os nossos viéses cognitivos, ela é arriscada, ela é traiçoeira e é muito fácil a gente comprar gato por lebre, para dizer o mínimo. Então, é muito fácil a gente... Quer ver um exemplo interessantíssimo? Há anos atrás, o PCC resolveu parar a cidade de São Paulo. Os caras são espertos, são bons, na verdade, até são mais espertos do que a gente fazendo a manifestação, mas eles conseguiram, em alguns pontos estratégicos, fazer uns ataques ali e botar fogo em ônibus. Nem sei onde é que foi isso. Foi espalhado pela... Sei lá, de repente era na periferia, nem sei. Mas, meu, a hora que você vê na televisão ônibus pegando fogo, e aí a televisão surta, as emissoras surtam, os telejornais surtam e começam a mostrar essas imagens. A impressão que dá é que você está em Roma com o Nero tocando uma lira e está tudo pegando fogo e os bárbaros, assim, parece que o mundo está acabando. Então, a impressão que você tem, a percepção que você acaba tendo, pelo simples fato da maneira como isso é mostrado, parou a cidade. Foi paralisante, né? Eu lembro, putz, a gente saindo do escritório mais cedo, todo mundo desesperado, as redes de celular não estavam dando contra a demanda. Foi um horror. Foi uma coisa muito... A desinformação se multiplicando e tal. Então, só para mostrar como uma manipulação relativamente talentosa e imaginativa, do mal, inclusive, da nossa percepção, pode induzir a efeitos realmente bastante impressionantes. Mas, abstraindo um pouco essa questão do PCC, volto a dizer, a nossa percepção é muito fácil de você hackear. Uma das coisas mais interessantes é quando eu vejo marcas, sei lá, marcas, vamos pensar em marcas, vai? Baseando qualquer coisa, sei lá, a ideia que ela tem da percepção do público, do que, por exemplo, ela pega no Facebook. Legal. É mais ou menos que nem o velhinho procurando no bazar. É ali que ela tem que procurar? Não. Na verdade, ela tem que fazer outras coisas, mas está muito escuro, dá trabalho, está ali debaixo da cama, ele não alcança e tal. Então, ali é mais fácil. Vai achar? Não, porque está debaixo da cama. Mas, por que eu digo isso? Por várias razões que eu poderia me estender aqui. Em primeiro lugar, não está todo mundo no Facebook. Em segundo lugar, as pessoas que estão cadastradas no Facebook, não necessariamente são uma amostra representativa, não tem o mesmo perfil de quem não está. Então, elas não representam. E, em terceiro lugar, as pessoas que interagem no Facebook também não representam o todo das pessoas que estão cadastradas. Existe um perfil X, né, de gente que tem tempo, paciência, saco, etc e tal, para ficar dando like, para ficar curtindo, que não representa o resto que está ali por alguma outra razão. Eu, por exemplo, cadastrado ali no Facebook, puto, eu não interajo com joguinho nenhum, app nenhuma, marca nenhuma, I couldn't care, assim, eu não podia me preocupar menos, né, eu uso ali para divulgar as minhas coisas e boa. Então, temos aqui uma questão curiosa. Então, a história de você tentar buscar algum tipo de insight, de insumo, ou de, sei lá, ali, cara, eu sei que é mais fácil, eu sei que inclusive gera métricas, aí tem uma outra questão das benditas métricas, né. Vamos pensar, quando o cara criou aquele botãozinho de like, é porque ele fez um profundo estudo sobre o comportamento humano e sobre como o comportamento humano se manifesta e de que maneiras você poderia, de alguma maneira, mapear, né. Não, ele simplesmente vai porra no botão, e aí isso gera uma métrica, né. Servidor é uma coisa maluca, ele registra tudo, é um paranoico. Ele vai registrando tudo sem parar. Eu falo, oba, temos aqui uma métrica. A questão é, o que quer dizer essa métrica? Na verdade, o que você quiser. Você pode ser super talentoso, imaginativo, picareta, sei lá, inventar que aquilo quer dizer o engajamento da... Você inventa, 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 o que você quiser. Aquilo, na verdade, é simplesmente o registro que fica no servidor de alguém clicando num raio de uma mãozinha para cima. Traduzir aquilo em algum insight super inspirador de marketing, ou do que seja o que for, é um exercício minimamente arriscado, tá. Mas de qualquer maneira, é o que temos. É o que temos. Você sabe a cara da pessoa quando fez aquilo? Não. Você sabe se ela estava pelada ou vestida? Não. Você sabe se foi a própria pessoa que fez aquilo? Não. Você não sabe nada do que você precisava saber. Você sabe exatamente onde ela está? Também não. Pô, mas tem um número aqui, já dá para colocar na planilha, né? Na verdade, eu vou fazer um parêntese aqui. Acho que grande parte dos problemas do mundo é da gente só levar a sério aquilo que você consegue colocar na planilha, né? Se não está na planilha, não existe. De novo, a história do velhinho, né? Você vai procurar sabedoria na planilha só porque é uma planilha, mas de repente ela está embaixo da cama e você não enxerga debaixo da cama. Vamos continuar nessa história. Então tá, já comentei aqui a história de você achar que você está encontrando quem você procura, o seu público ali. Não necessariamente. Segundo, você achar que aquelas métricas que estão aparecendo ali são aquilo que você procura. Talvez não necessariamente. Aí tem um terceiro fenômeno que é extremamente perturbador. Nem vou falar aqui de quem hackeia e de quem consegue, sei lá, outro dia apareceu lá entre os meus likes um like que eu nunca dei. Obviamente numa coisa assintosa, mas eu fiquei apavorado. Falei, peraí, não dei lá. Fui correndo dar dislike naquele troço ali, mas eu não sei como é que alguém fez isso, né? Dificilmente vou descobrir. Mas de qualquer maneira, uma coisa interessantíssima é o seguinte. Eu estou ali sentado, olhando um fluxo do Facebook, certo? Dois aspectos. Em primeiro lugar, o que aparece ali, se eu ficar distraído, eu posso achar que aquilo é a realidade, ou que aquilo é um bom retrato do que está acontecendo. Sei lá, quando eu abro um jornal, eu posso desconfiar ou não, sei lá, do jornal, ou do jornalista. Mas, cara, pelo menos eu sei que um jornal dificilmente vai fazer alguma coisa muito escandalosa. E os que fazem coisas escandalosas, você já conhece, então você já tem uma certa prevenção. Ok, peraí. Mas aí, ali no Facebook, quando aquela que parece ser realidade, né? Está ali na minha frente. Aquilo quem escolheu que aparece ou não, é um robô insano. No meu caso, é um robô que tem raiva de mim, acha que eu sou um completo imbecil, e fica mostrando coisas que eu não conheço, assuntos que não me interessam, gente que eu nunca vi. Por mais que eu fique ali filtrando, ele tem um prazer meio sádio que me torturar. Bom, isso acontece comigo. Mas talvez seja só comigo. Então, aqui tem duas questões. A primeira das questões é, ok, o que eu estou vendo é um robô maluco que filtra. Então, não é um critério necessariamente jornalístico, científico, sei lá, é um robô estranho. Em segundo lugar, o que eu estou vendo não é o que você está vendo. Então, começa a ficar uma coisa meio curiosa, que é você estar procurando informações no lugar que é mais fácil, ao invés de, sei lá, procurar naquilo que dá um pouco mais de trabalho. E não só você, sei lá, o problema nem é que você não vai encontrar, o problema é que você vai encontrar alguma coisa que, cara, sei lá, cada um vai encontrar um negócio diferente, é uma coisa meio perturbadora sobre vários pontos de vista, tanto do ponto de vista educacional, jornalístico, a hora factual, até algumas coisas que são meio... Por exemplo, quando eu vejo um preço, eu entro numa loja online e vejo um preço. De repente, você entra e vê outro preço. Aí, outro louco vai lá e vê outro preço. Quanto custa? Sei lá, tem um robôzinho ali atrás que, de repente, está dizendo que para homens de 48 anos com um pouco de miopia e cabelos bizarres, o preço é X, né? Se o cara tiver uma reputação XYZ, aí o preço é diferente, é mais caro, ou mais barato, sei lá, eu, tá? Então, algumas questões como isonomia, isonomia é quando você, né? Todo mundo tem direito à mesma coisa? Então, todo mundo tem direito à mesma informação? Não, cada um recebe um troço, quem decide é um robô. Cada um tem direito ao mesmo preço? Não, cada um robô. Hum, ok, tudo bem. Quando a gente fala em economia de mercado, a questão do preço, tudo bem, o cara coloca o preço que quiser. Mas vamos lá, convenhamos, como é que você sabe se aquele preço que você está vendo é mais barato ou mais caro do que você gostaria de pagar? Ou do que a coisa efetivamente vale? Bom, então, de novo, você está ali procurando uma coisa num lugar que é mais fácil. para tentar completar essa história, quando você pega até uma coisa que em princípio seria neutro, que é uma busca, busca ali, porque, putz, é muito mais fácil. Mas, e se, por alguma razão qualquer, aquele conteúdo que é o verdadeiro, que é o legal, que é o mais bacana, que é o mais fresco, seja o que for, ele tem o SEO ruinzinho, ou o cara teve alguma escolha ruim de formato, ou então o concorrente resolveu publicar o oposto, ou algum tipo de desinformação com o SEO muito melhor, é capaz que aquilo que você realmente queria, ou talvez devesse ver, vá parar embaixo da cama, não só por acaso, ou porque roubou isso ou aquilo, porque muita gente manipulou aquilo para você simplesmente continuar vendo o que você não deveria estar vendo. Eu conheço, já conheci pessoas que abraçaram o diabo aí, cujo trabalho é fazer com que o conteúdo não verdadeiro, enterre o conteúdo verdadeiro em algum outro lugar. Bom, tudo isso para dizer, e logo logo eu vou encerrar esse vídeo aqui, é que, voltando para a questão do velhinho, e para tudo isso que eu comentei aqui, o fato da Wikipedia ser mais fácil, portanto ela passa a ser verdadeira, a timeline do Facebook passa a ser verdadeira, embora ela seja um robô, embora ela tenha vieses, etc, 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 a busca, também altamente manipulável, passa a ser verdadeira, tudo isso só para colocar em xeque, ou pelo menos fazer um arranhãozinho, ou dar um cutucão rápido ali, nessa presunção que a gente tem, de que a gente está vendo o que queria ver, o que precisava ver, ao que essa é uma janela, que o digital é uma boa janela para você olhar o mundo. Estou falando isso não porque eu detesto digital, não, na verdade eu trabalho com isso há tanto tempo que eu já não sei mais fazer outra coisa, eu acho, mas simplesmente porque, pelo fato de gostar tanto do potencial disso, eu ficar bastante preocupado quando esse potencial acaba se desviando e tomando outros rumos, e a gente não percebe, a gente não percebe porque a gente não, sei lá, a gente é ingênuo, a gente tem uma série de fragilidades na questão de percepção, de cognição, etc, etc, etc. E outra, a gente não está parando muito para pensar também, não está parando muito nem para saborear, muito menos para mastigar. É isso meus caros, já que eu estou falando em parar, parei aqui no semáforo, aqui eu encerro esse vídeo, muito obrigado pela companhia, René de Paula Júnior falando, um grande abraço, roda e avisa.